Boa, galera, tudo que é quase Bomba Bomba, desce rápido Uuuuhu Uau, uau, uau E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachoe1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Hian E sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais um vídeo Competitivo, competitivo mais dinâmico Mais editadinho, onde eu joguei com os meus amigos Incluindo dois supremos A partida foi legal, foi relativamente fácil E o mais engraçado foi descobrir a patente do time adversário No final da partida Tinha até um global, só que era um global meio fajuto Um global meio prata Enfim, eu espero que vocês gostem E pessoal, a hashtag do sorteio para esse vídeo é a hashtag WTFSkins Então todo mundo que comentaria a hashtag WTFSkins nesse vídeo Estará participando de um sorteio de uma skin de até 5 dólares O qual iria revelar o vencedor daqui 24 horas Fixando o comentário E o porquê dessa hashtag? Bem, vocês vão descobrir agora Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo site WTFSkins É um site que já patrocina o canal faz um tempinho Vocês estão ligados E eu sempre consigo ganhar uma skin muito da hora aqui Vocês também podem estar ganhando algum dinheirinho de graça aqui no site É muito simples É só logar aqui no site pelo link da descrição Depois você clica aqui nessa abinha de free E aqui em cima nessa aba de afiliados Você coloca o meu código Que é o código CACHORROM337 Pronto Depois é só clicar aqui em claim E você automaticamente estará ganhando 40 centavos para postar aqui no site Você pode escolher o crash, a roleta ou até o upgrade Se você tiver sorte, você ganha uma skin muito bacana e retira do site Também tem aqui o daily free Que todos os dias você pode ganhar um dinheirinho de graça Depende muito do seu level aqui no site Quanto maior for o seu level, mais dinheiro você ganha por dia Eu, por exemplo, sou level 33 E ganho por dia 1 dólar e 50 centavos aqui no site Muito simples Em 10 dias, 15 dólares totalmente de graça Então vamos começar aqui a postar, pessoal Vou começar na roleta Depois eu vou um pouquinho pro crash E vou concluir no upgrade Vou começar aqui colocando 10 no verde e 30 no preto Vamos torcer aí pra vir alguma cor O ideal seria o verde Mas o preto também tá muito bom Preto, perfeito Começamos bem Vou repetir a jogada Vou colocar 10 aqui e 30 no preto Eu vou seguir esse trunzinho aqui Agora acho que vai vir um vermelho Ou não É, agora ele vem um vermelho Então perdemos um dinheirinho Não tem problema não Sempre quando acaba um trunzinho costuma vir um verde Então vamos apostar 20 no verde E vamos colocar 60 no preto Até agora eu só apostei no preto Mas não tem problema Ó, passou do verde Eu sei que não vem verde Mas vermelho Perdemos uma grana boa, cara 10 aqui Só pra recuperar E 40 Volto a apostar no preto O ideal mesmo seria o verde Mas se vier preto já tá bom Preto pra nós, galera Beleza 331 Não recuperamos ainda Vamos lá 20 aqui E 60 no vermelho Minha primeira aposta no vermelho Até então eu nunca tinha apostado lá Vamos ver se dá uma sorte Verde? Eu tô sentindo que eu havia um verde Não, passou do verde Vermelho Boa Mais uma aposta aqui 15 no verde 45 no vermelho Vamos ver se a gente consegue algum profit Mano, eu queria muito um verdinho Eu sei que já não vai ver se está rodada Porque passou longe Eu preto Tudo bem Então eu tenho ali 11,59 Vou colocar exatamente 11,59 No verde E depois eu vou pro upgrade Pro crash Não sei É, não vem verde Com certeza É, não, não, não vem verde Beleza Galera, então eu vou jogar um pouco aqui no upgrade Eu tenho 30 dólares Então eu vou fazer uma tática que é o seguinte Eu vou pegar 10% desse valor E vou jogar todas as vezes aqui em 57% Eu vou tentar toda essa upgrade Se der certo, deu Se não der, não deu Então ó, conseguimos uma vez Vamos colocar mais uma vez Vem, 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 vem Será que vem duas vezes seguidas? Duas vezes seguidas Vai Nossa, a gente não está errando, cara Uh, 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 uh A quinta A quinta seguida Meu Deus do céu A gente estava com 300, ó Deixa eu vender tudo aqui Vamos para 386 Muito legal A gente conseguiu recuperar aqui fácil Vamos colocar 10,40 Voltamos para a roleta Verde Nossa, cara Muita sorte, mano Tática infalível Jogamos muito Eu tenho 476 Então vamos colocar aqui, ó Só 6 aqui E vamos colocar 26 no vermelho Será que a gente acerta no Double Green? Não sei Não, Double Green Já consigo É, Double Green não vem Mas o vermelho Está bom para nós Perfeito, cara Perfeito Então eu peguei aqui uma M9 Marble Fade O que já está muito legal Para quem começou com 400 537 Não é muito ruim Ainda me sobra ali 44 dólares E é isso aí, mano Os Votafunk Skins O link está aqui na descrição Sem mais enrolação Bora para o competitivo Nunca é Não vai, não Nossa, que susto Vem aqui Só eu Peguei um Pulou Aí eu falei Pulou, só na bomba Peguei o outro Tem um VAM Tem um L Só eu Bomba, trocou Tá, VAM Toma bala Toma bala Não vi foi um, hein Ai, ai Vou manter a fama já Vou manter em penalti também Eu também Tentar Faz uma smoke Eu vou botar lá no fundo da cozinha Faz uma smoke no tapete Eu vou tentar marotar Tá Mesmo esse queim Só fazer a H&E para evitar o avanço deles ali Nossa, mas eu não comprei a smoke Meio está limpo, meio está limpo Não, adiantou Vai ser best Fazer burn Só você grana Olha a rata aí, ô José Comeu, comeu, comeu Tô esperando, boa Nice Boa, Rian Nice Boa É o F, né É alp Alp ou scout Vou bangar uma lá Banguei também Nossa, flash, velho Vai mal, vai mal Vai mal E eu tenho uma flash se você quiser avançar, tá Não, vou manter aqui Se bem que eu acho que ele está descalço Faz uma flash, vai Vou tentar comer Vou fazer lá na lá na cozinha Fiz Ah, é alp Pega a salve aí Pega a salve aí Pega a salve pra mim Peguei, mano Boa, moleque Não, vale a pena segurar aquele MP9 Cê tá L ou polex? Eu tô, 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 tô Quer trocar up por aca ou só um up no time? Beleza, a cá tá na minha mão Caraca, é isso Manda a goloia, mano Meu Deus, obrigado Valeu Meu Deus, mano, que amigo, sério Opa Muitos aqui, muitos aqui Tenta dar uma recada Foi eu, foi eu Vou abrir o jogo Rússia, Rússia, Rússia Toma um armado, tá? Boa, velho Tiro diretório Bomba Que isso, velho Bomba Descei rápido Uuuuhuhu Uau Uau, uau, uau Dá smoke in agora Boa Isso, eu vou sair da minha, velho Não, vocês podem morrer menos, por favor? É do cachorro, é salve Ah Eu salvei um pra poltrona, os caras não passaram aqui uma hora Dois, dois palatos, dois palatos Baradalback, baradalback Mais um caíque É Certeza? Uhum Ah, carrique, sai fora Cara, só tem A no mapa Sai fora Ah, meu Deus Vou pegar o mano pra lá, se quem? Agora fica B, fica B É, tava cedo, eu acho, hein Não, pior que não, eles iam lá O cara destruiu lá Ó, tem uma banho por aqui Banho e meio Ah, foi você? Foi Ai Entrou a liga, entrou a liga Oi, José Pode ter O último meio, último meio, último meio Nossa, tem coelho, velho Tira, cara, tá o que? Cadeira? Liga Tira, cara, meio Nice Tem arco, pula rato, pula rato Vai tapete, pula rato e vai tapete, beleza? Tá O José continua meio Tira ela pra mim, tira, tira, tira Flash Pula rato Nossa, tem meio, tem meio de scout Smoke Tirei na cara meio Pula de scout Deploying flashbang Alguma coisa aí? Hmm, não tô escutando Tem, peguei Mais? Não sei Não, acho que era o único Tira no céu, você põe na cara Vai Opa Agora TR Ah, não, mãe Tô lá Dois palácios Dois palácios Dois palácios Carroça, carroça, Jesus Sim, sim Bangar o meio, bangar o meio Vamos combar aqui Vamos combar aqui Correu, correu, correu pra base Correu pra base Oh, oh, oh Oh Palácio, palácio, palácio Menos 80 Menos 80 Menos 80 Que isso, velho Esse mano parece um Flash, velho Pera, acho que os cara vai Os cara vai A secota era Os dois lá Ah, mano Pelo amor de Deus Tirou quanto? Tirou quanto, Piano? 20 Ah, mentira Que eu ri esse tiro, velho Smokear, smokear Aí você já vai pra A, mano Você já vai pra A Eu preferia ficar aqui, mano É, é, é Então, bora Tem caverna, caverna Ah, clássico Pode ser Ah, tem cuidado, cachorro Cadê, 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 cadê Cadê Essa sandwich Eu vi alguém em cadeira Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar bomba Peguei Nice, Thomas E eu vim em cadeira Liga, 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 liga Liga, 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 relax Bangu, bangu Bangu, bangu Boa Assinada por Fire God Vou pegar, calma mano Calma aí Quantos AWP no time, mano? Dois AWP? Aqui, aqui Não quero mais Não, não quero mais Fazendo um poucozinha pra você daqui a pouco, amigão Aguenta a vida, beleza? Calma aí Calma aí Nada a caverna Cuidado ali Cuidado ali Incomor 1 Dois É seu, Renato. Alguém quer? Não, vou pegar o KK. Eu te dropo, eu te dropo, eu quero a KK. Ó, eu e o Polex vai ao palácio, vocês vão rato no tio, comem e ligam com tudo. Vocês, quando eu ligam, eu... Pega os caras de costas. Pessoal, pessoal, no final... Você vai com eles lá no rato, mano. Ou você pode pegar meio também. No final nós fala pra eles treinar mais, o time tá ruim. Eu não. Nós tem que avançar pra eles entrarem o... Pega pé, pega pé. Tem ele avançado, ele avançado, ele avançado. Deixa eles jogarem, Renato. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Entrou bomba, a gente pula, mano. Tem um cabecinha, massa cabecinha. Ó. Aí tem um... CT. Tá vindo no mercado. CT. Vai, jungle, jungle, jungle. Jogou muito. Ai. Vai, jungle. Vai lá, cachorrão, jungle. Deixa eu morrer aí. Fica pra um V1. Fica pra um V1. Fica pra um V1. Tá apontado pra você. Isso, o cara tá... Pulando. Cabecinha. Ele deve tá num desespero, velho. Tomei. É o swag? Tirei... Zero dele. Não dá mais tempo, né? Bota no burst, mano. Come ele. Eu acho que é boost horroroso. Nossa, é muito bom. Agora calma, B o resto. Tô descendo lá pra baixo. Tô descendo lá pra baixo. É isso, Zé. Se quiser só os záculos começam a passar todo mundo aqui. Ah, mas os caras só tinham animais aí. Fora, fora, fora. Trabalhão! Trabalhão! Faca, faca! Valeu. Tapete, tapete. Ah, certo. Valeu, Tim. É nóis! Qual é a patente dos caras? Deixa eu ver. Deve ser AK. Certeza. Será? Certeza. Tem um Supremo e um do H2, mano? É, então. Acho que vai ser AK-xerife. Não. Se bem que... Ah, AK. Ah, é AK. LoLT, um global, mano. LoLT, um global foi sim. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tamoete...